Você está solteirão Eu também estou sozinha Que tal a gente se unir E ficar os dois juntinho Você me dando amanhã E eu te dando carinho Nem você fica solteiro E nem eu fico sozinha Solteirão Aceita minha proposta Sou aquela mulher só E é do jeito que você gosta Solteirão Aceita minha proposta Sou aquela descarada Do jeito que você gosta Você está solteirão Eu também estou sozinha Que tal a gente se unir E ficar os dois juntinho Você me dando amor E eu te dando carinho Nem você fica solteiro E nem eu fico sozinha Solteirão Aceita minha proposta Sou aquela mulher só E é do jeito que você gosta Solteirão Aceita minha proposta Sou aquela descarada Do jeito que você gosta Solteirão Aceita minha proposta Sou aquela mulher só Sou aquela mulher séria Do jeito que você gosta Solteirão Aceita minha proposta Sou aquela descarada Do jeito que você gosta Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma